Olá a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui é o João Carlos. Gostaria que vocês assistissem esse vídeo, porque a TV venezuelana vem falando que a Venezuela, devido à situação política da Venezuela, que o Brasil fez o seu papel, o Brasil não reconheceu, o governo não reconheceu a sua vitória, a vitória do Nicolas Maduro, e com isso eles estão aí em pé de guerra contra o Brasil. E cada dia tem notícias diferentes, inclusive a TV venezuelana vem falando sobre isso. Eu gostaria de você assistir esse vídeo, comentar, e esperamos aí que as coisas não venham desencadear, coisas piores, já basta o que nós já vivemos aqui no Brasil, com a situação no todo complicada. Então comenta, deixa o seu like, que é de suma importância, tá bom? E acompanha comigo até o final desse vídeo. Um abraço. A Venezuela e Brasil, a administração de Nicolás Maduro, chamou a consultas a seu embajador no seu país, Manuel Badel, e a Asamblea Nacional, por sua parte, poderia declarar pessoa não grata ao assessor especial do presidente, Luís Inácio Lula da Silva, Celso Amorim. Conozca os detalhes no seguinte reporte. A administração de Nicolás Maduro convocou a consultas a seu embajador no Brasil, Manuel Badel, tras rechazar as declarações que considerou injerencistas e groseras por parte do assessor especial do mandatário, Luís Inácio Lula da Silva, Celso Amorim. A través de um comunicado, o oficialismo subrayou que Amorim se dedicou a emitir juicios de valor sobre processos que só lhe corresponden a os venezolanos e as suas instituições democráticas, depois de que o assessor de Lula afirmara que a administração de Nicolás Maduro incumpliu com seu compromisso de publicar as actas electorais do passado 28 de julho, por o que impidiu o ingresso de Venezuela ao grupo BRICS. A Cancillería venezolana repudiu a actitude de Amorim e denunciou o comportamento que calificou de irracional dos diplomáticos brasileiros, que, contravinendo a aprobación do resto de membros dos BRICS, asumieron uma política de bloqueio similar a a política de medidas coercitivas unilaterales, assim o indicou o documento. O passado 22 de outubro, Amorim rechazou a entrada de Venezuela no grupo de economias emergentes dos BRICS, alegando que o ingresso de novos membros ao foro tem que ser muito bem estudiado dentro de um contexto mundial polarizado e multipolar. Por sua parte, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, solicitará ante a Câmara que se declare persona non grata a Celso Amorim, a quem acusou de ser um instrumento de Jake Sullivan, asesor de Seguridade Nacional da Casa Blanca, nas elecciones presidenciales do 28 de julho. Em um comunicado, Rodríguez considerou que Amorim participou em nome de Sullivan como acompanhante nos comicios venezuelanos para, a seu juicio, buscar dañar o normal desenvolvimento da eleição, cuyo resultado oficial favoreceu a Maduro, um resultado que Brasil continua sem reconhecer. E em mais informação em relação a este tema, Nicolás Maduro asegurou que, desde a Cancillería de Brasil, se promoviu o veto para que Venezuela no ingresase a los BRICS. Les presentamos os detalles de o que dijo. Decir, por allá, nos anos 2000, Brasil é o único país que o gobierna un edificio. Echazes le perguntaba por que, que Itamaraty, é unha cancillería que conocemos bien, que sempre ha conspirado contra Venezuela, que hemos sabido llevar nas reglas de la diplomacia, é unha cancillería moi vinculada ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, desde épocas do golpe de Estado contra Joe Aguilar, nos anos 60, a dictadura le entregou Itamaraty e o Servicio Exterior de Brasil ao Departamento de Estado. Entón, todas as escolas de formación diplomática de Brasil, todas, foram instaladas e influenciadas por a diplomacia imperial dos Estados Unidos. Aí, prácticamente, non hai funcionario que non tenga algún lazo con o Departamento de Estado. e iso é sido así sempre. Sigue sendo hoxe por hoxe era así. Cando nos dimos esa batalla tan larga por ingresar a Mercosur, larga, Itamaraty sempre, eu era canciller, conspirou para que nosotros non ingresáramos. Sempre puso unha traba e a superábamos e ponía outra e outra e outra e outra o presidente Fernando Lugo. Por a voluntad de la presidenta Dilma en su momento. Esta decisión del presidente Nicolás Maduro de llamar a consultas a su embajador en Brasil le atensa aún más las relaciones entre ambos países que ya venían deterioradas tras los comicios presidenciales en Venezuela luego que Brasil non reconociera estos resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. A través de un comunicado la Cancillería informou que se convocou al encargado de negocios de Brasil en Venezuela para manifestar su rechazo a lo que consideran son declaraciones injerencistas e agresiones por parte de altos funcionarios del gobierno de Luz Ignacio Lula da Silva haciendo mención especifica a Celso Amorín quien é el asesor de asuntos exteriores de la presidencia de ese país. Más temprano Amorín había declarado públicamente que Brasil non reconoce los resultados e a reelección del presidente Nicolás Maduro porque el Consejo Nacional Electoral no habría respetado el principio de transparencia esto al no publicarse los resultados de forma detallada pero vale la pena destacar también que aclaraba que no reconocía el triunfo de Edmundo González Urruti al candidato de la oposición. Más temprano también el presidente del Parlamento venezolano Jorge Rodríguez dijo que solicitaría a la plenaria de la Asamblea Nacional declarar persona no grata a Celso Amorín esto también en rechazo a la postura de Brasil que bloqueó el ingreso de Venezuela a los BRICS durante la cumbre que se llevó a cabo el pasado 23 de octubre en Rusia Venezuela dijo además que se reservaría otras acciones para responder a lo que insisten es una agresión contra el país a los BRICS